Deus livra o que é seu da destruição. Quantas vezes o inimigo se levanta contra aquilo que é nosso, pra tentar destruir, aprisionar, matar, não é verdade? Tem momentos que você está aí do outro lado, e só Deus e você sabe como está o teu coração preocupado. Porém, Deus manda dizer assim, aquieta o teu coração que por causa da tua aliança com ele, da tua fidelidade a ele, ei, até a tua família foi pro altar. Você tá entendendo? Até a tua família está debaixo do cuidado do Senhor neste lugar. Deus manda dizer assim pra você, não é só você que vai usufruir das bênçãos de Deus, não. A tua casa ele também vai salvar. Se você crer nessa palavra, declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Olha só o que Deus manda falar pro teu coração neste exato momento. Salmo de número 107, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus pro teu coração. Deus enviou sua palavra. Olha só, e os sarou, e os livrou da destruição. Você tá entendendo? Deus enviou a sua palavra pra livrar da destruição. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Enquanto você tá aí, às vezes dentro da tua casa, no teu secreto com Deus, às vezes, ei, dentro do teu quarto, antes de dormir, apresentando ao Senhor o que é teu, Deus manda dizer assim, ele está preparando, trabalhando pra salvar e livrar aquilo que ele mesmo te deu. Aquenta o teu coração. Deus manda dizer que onde tu não pisa, ele pisa. Tem alguém que tá com o coração bem apertadinho, cansado, e fragilizado, porque você tem dito, Deus, eu não posso ir lá, eu não posso cuidar, eu não posso estar sempre perto, eu não posso, o Senhor está do lado, mas Deus manda dizer pra você, as tuas orações estão gerando no reino espiritual. As tuas orações estão preparando um novo cenário, onde você vai ver alguém que parecia que nunca iria se render na fé. Deus manda dizer, você vai ver professando a fé em Cristo Jesus e adorando a Ele junto contigo. Você crê? Você crê que Deus é? Que a palavra de Deus vai ao encontro do coração de alguém? Pra sarar e pra livrar da destruição naquele lugar? Você crê? Então declara aí, eu creio no poder da palavra. Declara aí, eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Tem alguém que está do outro lado, que às vezes até o sono você perde. Porque você lembra dos teus. Porque você sabe que não pode estar 24 horas ao lado cuidando. Você sabe que não pode acompanhar no passo a passo. Porém, Deus manda dizer que quando você está orando, até anjos, Deus acampa naquele lugar. Pra você ter ideia, por amor de ti, o Senhor repreende o espírito de morte lá do outro lado. E Ele manda dizer, ei, não vou só dar livramento, mas vou marcar encontro pra impactar com a minha palavra, porque eu quero salvar. Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus manda dizer, não, não vai ser só livramento não. Ei, não vai ser só livramento não. Deus manda dizer que Ele vai salvar. Deus manda dizer que Ele vai quebrantar o coração de pedra. Deus manda dizer que Ele vai transformar. Ele vai limpar. Te prepara. Porque Deus manda dizer que grande será a mudança neste lugar. Enquanto você está orando, Deus está acampando anjos e preparando cenário pra transformar como da água pro vinho naquele lugar. Você crê? Então declara aí, eu creio na palavra. Declara aí, eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Entenda só uma coisa. Ei, o Senhor, o Senhor, Ele não dorme nem cochila. Quando você, antes de dormir, você faz aquela oração e diz, Deus cuida, eu não posso ir lá, mas Tu pode. Deus livra de todo mal, livra do acidente. Deus livra das más amizades. Deus livra do laço, do passarinheiro. Deus livra, Senhor, daquele que vem pra fazer o mal disfarçado. Ei, Deus manda dizer que até na madrugada Ele vai visitar o que é teu. Até na madrugada, Deus vai lá fechar a sepultura pra não deixar Satanás estragar o que Ele te deu. Porque Deus tem promessa naquela vida e eu quero profetizar. Ei, sobre o teu coração aflito e preocupado, descansa, porque daqui a pouquinho notícia chegará. Ei, que não é só você que está adorando a Deus, mas dentro dessa casa não, no meio da tua família, dentro da tua parentela. Você ouvirá. Ei, que Deus marcou encontro com alguém pelo poder da sua palavra pra transformar. Eu quero profetizar. Alguém que você tem colocado no altar vai ouvir a palavra em um lugar. Ei, alguém que você tem colocado no altar. Se você crer, declara, essa palavra é pra minha vida. Essa palavra é pra minha vida. Alguém que você tem colocado no altar. Deus manda dizer que vai marcar encontro. E esta pessoa vai ouvir a palavra, a palavra certa, na hora certa, que vai penetrar no coração, fazendo divisão da alma e do espírito. E Deus manda dizer pra você que essa palavra vai começar a transformar de dentro pra fora. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus manda dizer que vai livrar o que é teu da destruição. Deus manda dizer que vai, ei, entrar naquela vida com libertação e salvação. Deus manda dizer que onde disseram que não tinha mais jeito, te prepara, porque vai ser lá o grande testemunho que você e a tua casa dará pra glorificar o Senhor naquele lugar. Aquieta aí o teu coração, porque Deus manda dizer que onde você não pisa, a palavra dele vai lá pra transformar. Você crê nisso? Declara aí, declara, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu não sei onde o que é teu está agora, mas eu quero lançar uma palavra profética. Ei, eu quero lançar uma palavra de transformação, de libertação, de vida. E eu quero declarar que todo mal vai ter que bater em retirada, porque a palavra vai ser lançada naquele coração como uma semente de fé e vai começar a crescer, vai começar a tomar espaço, vai começar a transformar o pensamento, as palavras, as atitudes, até as amizades vai mudar. Deus manda dizer pra você, não te preocupa não, você tava dizendo, Deus, eu não fico em paz, Senhor, com essa pessoa andando no meio desse tipo de gente. Deus, eu não fico em paz quando eu sei que tá lá naquela casa, quando tá lá naquele território, quando tá lá naquele lugar. Deus, eu não fico em paz, porque eu sei que tem laço do inferno pra matar o que é meu. E você se coloca a orar. E Deus manda dizer que vai honrar a tua oração, porque Deus vai marcar encontro. E a palavra vai transformar aquela vida, a coração de pedra vai se quebrantar na presença do Senhor e te prepara. Porque você ainda vai dar culto de ação de graças pra glorificar a Deus pela mudança que ele trará aí neste lugar. É coisa tremenda. Deus manda dizer que vai ter salvação e livramento da destruição dentro da tua família. Você querer tomar posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido, tua petição. Quem você quer apresentar ao Senhor nesta hora? Quero unir minha fé com a sua neste exato momento. Amém. Glórias a Deus. Olha só, antes de orar, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Paisinho, quero apresentar esta vida, quero apresentar esta casa, estilar e quero declarar, profetizar que vai ter cura, libertação, salvação dentro da família. O inferno perdeu mais uma porque o projeto dele foi cancelado e o teu plano de salvação foi ativado. Em nome de Jesus, ei, haverá boas notícias e o nome do Senhor será glorificado no meio dos teus. Você crê nessa palavra? Então, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém?